O que é isso? Vou para longe, mesmo que seja tão perto Fugir para o mundo um suicídio incorreto Vou para longe, não vou ficar a olhar Tipo um desigualdade Ir para outro lugar Vou para longe Para outro lugar Vou para longe Daquilo Quero estar em algum lugar Não sinta que a vida vale a pena viver Quero ir para outro lugar Ver o mundo a crescer Em vez de morrer Vou para longe, mesmo que seja tão perto Fugir para o mundo um suicídio incorreto Vou para longe, não vou ficar a olhar Tive uma necessidade Ir para outro lugar Vou para longe Para outro lugar Vou para longe Daquilo Daquilo Vou para longe Eu não sei mais te ver aqui Eu não sei mais te ver aqui Eu não sei mais te ver tão perto Quero estar nos sítios Eu não sei mais te ver aqui Eu não sei mais te ver aqui Não sei mais te ver tão perto Quero estar no sítio Perdão!